Oi, oi, ó! Antes da gente falar do Domingão com o Hulk, que estreia no dia 5 de setembro, você vai fazer o quê? Você vai curtir esse vídeo e compartilhar também com o Geral, pra todo mundo ficar sabendo um pouquinho de como vai ser o novo programa do Luciano Hulk aos domingos na Globo. Uma nova porta se abriu e eu preciso te perguntar. Eu posso entrar e passar o domingo na sua casa? Junto com vocês? Ó, seguinte, Domingão com o Hulk foi o nome escolhido pra a nova atração da Globo aos domingos com o Luciano Hulk no comando. É uma continuidade aí do Domingão com o Faustão, na realidade Domingão do Faustão, mas com essa alteração do nome Com, porque a Globo acha que os programas não são dos apresentadores, os programas são do emissor, então assim eles podem num futuro, né, de repente mudar o apresentador e não precisar mudar o nome do programa ou extinguir o programa, como já acontece com o encontro com a Fátima Bernardes e o Conversa com o Bial e também com o Caldeirão com o Mion. Bom, pra quem não sabe, o programa tava agendado pra estrear em janeiro de 2022, mas aí por conta do afastamento do Faustão da apresentação do Domingão, a Globo decidiu antecipar a estreia. Então o que que vai acontecer? De primeiro momento, o Domingão vai ter o show dos famosos que já estava programado pra acontecer em 2021, só que agora vão ter novos jurados e também novos participantes, porque já tinham até surgido uma lista aí com os nomes, mas parece que rolou umas alterações. E pra quem não sabe, o show dos famosos, né, cada semana, os famosos ali, competidores, eles se vestem, né, tanto nas roupas quanto maquiagem e o jeito, e o jeito de cantar também de outros artistas famosos, como se fosse uma homenagem, aí no final é escolhido o grande vencedor da competição. Outro quadro que também vai rolar já nesse início de Domingão é o Quem Quer Ser Um Milionário, quadro famoso aí do Luciano Huck aos sábados no Caldeirão, que ele levou pros domingos, já que ele promete só terminar esse quadro quando alguém ganhar um milhão de reais. E é aquela coisa clássica, né, perguntas e respostas, aí vai acertando, vai ganhando dinheiro, vai acumulando até chegar ao prêmio máximo de um milhão de reais, que ainda não aconteceu. Vamos ver quando isso vai acontecer, né. E claro que não poderia faltar, né, essas matérias especiais que o Luciano Huck gosta de fazer, né, que ele viaja o Brasil mostrando a diversidade do país e histórias inspiradoras, né, como ele fala, de pessoas brasileiras que conseguem se reinventar, que vão em busca dos seus sonhos que são quase impossíveis, pensam coletivamente e transformam destinos. Essas palavras todas estão no release que a Globo soltou pra imprensa dizendo o que vão ser essas matérias inspiradoras. Bom, alguns outros quadros, o Luciano Huck já falou que vai trazer de sábado pra domingo, mas isso só deve acontecer em 2022, quando vai estrear a nova temporada do Domingão, que aí sim deve ser o programa que ele já estava formatando com uma nova cara, com outros quadros novos e quadros antigos, meio que repaginados, do Caldeirão agora no Domingão. Bota aqui nos comentários o que você achou, vai dar certo ou não vai dar certo, tá na expectativa ou não tá, vamos bater esse papo e a gente se vê numa próxima, mas pra isso você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau!